Mulher é mãe. Mulher é irmã. Mulher é esposa. Mulher é filha. Mulher é tudo. Tejada Incorporações felicita todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Professores estaduais aprovaram na tarde desta quarta-feira a realização de greve da categoria a partir do dia 15 de março. A Assembleia foi organizada pelo CEPER Sindicato e faz parte de uma mobilização nacional dos professores, que enfrenta a proposta de alteração da previdência pelo governo federal. Os professores também reivindicam a falta de professores em áreas específicas da rede estadual e o parcelamento de salário dos servidores do Estado, feito mês a mês desde o ano passado. Entre os atos desta quarta-feira, professores marcharam até o Palácio Piratini, sede do governo do Estado.